Olá! Você conhece o Rede Incluir da PUC Minas? O projeto de extensão visa a capacitação profissional de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS. A nossa repórter Tércia Caroline foi conhecer o projeto e nós vamos conferir agora. Oi Bruna, hoje vamos acompanhar as atividades da oficina de artesanato do projeto de extensão Rede Incluir aqui na PUC Minas Coração Ecarística. Helen, como é participar das oficinas? É legal, eu estou gostando bastante. O que você mais gosta de fazer aqui na oficina? Tipo, costurar, colar alguns negócios, tipo na garrafa. Costurar a sacola, o que mais? Chaveirinho. Negócio de carrofim, que eu vi de carrinho. A gente faz bolsa com reaproveitamento. Então a gente pega o banner, o banner é desse que fica fazendo, que fica na propaganda e na PUC aqui, ou em qualquer outro lugar. Pega ele, corta, corta em umas tiras para depois a gente passar para o processo de cortar na máquina. Para ele cortar, furar e vincar. Para depois a gente costurar. Por quê? Para a gente adiantar o processo e ficar um trabalho mais uniforme. E a gente também coloca um reforço nas alças, porque é de caixa de leite, para um maior reaproveitamento e também para a bolsa aguentar um peso maior. Ela deve aguentar em torno de 6 quilos, mais ou menos. A importância do projeto, eu acho que é para as pessoas que são deficientes, criar autonomia, mais independência. Para elas verem até onde elas são capazes de ir. O que muitas vezes eu acho que eles não têm essa visão. Justamente pela sociedade impor outro sistema para eles. É incrível, porque você percebe que muita coisa que para você é comum, que não é necessário ser explicado, você vê que as coisas não são bem assim. Aí você entende que o que para você talvez seja simples, para o outro não é. Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser deixado bem claro. Trouxe para mim um conforto muito grande, porque meu filho já fez vários cursos de tentar se adaptar em alguma atividade. E essa foi a que ele encontrou mais facilidade em função do mestre, que traz a gente um conforto muito grande. Ele conseguiu se adaptar às atividades e conseguiu, inclusive, extrapolar os conhecimentos que foram passados aqui. Hoje ele é um artesão, ele faz o trabalho e consegue, em função do trabalho, uma remuneração diária, quase que diária. E produz, em grande escala já, e com um detalhe muito importante. A gente não tinha expectativa de uma remuneração, desenvolvendo um trabalho por conta dele. E hoje a gente tem isso como uma coisa real. Para conversarmos sobre o Rede Incluir, recebemos no estúdio a professora Carolina Rezende, coordenadora do projeto. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Eu também agradeço a oportunidade. Professora, a gente viu um pouquinho do que é o Rede Incluir, mas qual é o objetivo do projeto? Bom, como todo projeto de extensão, o nosso objetivo é tripartite. Ele tem um objetivo para a formação do aluno, para a integração da universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão. E ele tem um objetivo de transformação social. Então, a gente precisa produzir conhecimento, precisamos estar atento aos avanços ou não, aos desafios da sociedade, por exemplo, no caso do Rede Incluir, em relação à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E temos ainda esse compromisso de promover a transformação na vida das pessoas. Então, hoje, nós temos vários cursos de capacitação em funcionamento, em três unidades diferentes, da PUC Minas. Nós temos cursos de informática, de introdução à cidadania, de massagem, de informática NVDA, que são para as pessoas cegas ou com baixa visão, e o curso de artesanato. Que foi o que a gente viu no VT, né? Exatamente. Então, assim, esses cursos já acontecem há bastante tempo, há mais de dez anos, que a PUC realiza essas iniciativas. Atualmente, nós temos em torno de 30 alunos extensionistas vinculados a esse projeto, né? Eles estão em sala de aula, eles estão junto com os instrutores, né? Nós temos dois instrutores que são funcionários da carreira administrativa da PUC Minas, que também têm deficiência e que atuam recepcionando esses alunos, trabalhando para que o aluno da graduação seja mais protagonista dentro das oficinas e também mediano o aprendizado da pessoa com deficiência. E as inscrições para a próxima turma, para o próximo ano, já estão abertas também. Mas as aulas começam no próximo ano? Sim. As aulas normalmente começam, obedecem o semestre letivo da PUC. Então, normalmente, as aulas começam no mês de março, terminam no final de junho, depois, aí junho e julho a gente faz a nova seleção, né? E em agosto, começam de novo as aulas e vai até novembro. Professor, e quem quiser participar do Rede Incluir, o que precisa fazer? Bom, se você é uma pessoa com deficiência e quer vir fazer os cursos, então você pode se inscrever. O telefone é 3319-482, ligar, marcar uma entrevista. E a partir dessa entrevista, a gente vai estudar o seu perfil, estudar o perfil do familiar. Às vezes, a pessoa tem um familiar que acompanha, né? Para que a gente encontre o melhor curso dentro das opções que a gente tem. Agora, se você é aluno, né? Para os alunos da graduação, precisa se inscrever no processo de seleção unificada da ProEx, que já abre a inscrição todo semestre. Então, em dezembro, deve abrir a inscrição no SGA. O aluno precisa se inscrever e vir participar do processo seletivo, que nesse caso vai ser em fevereiro. E professora, para as pessoas com deficiência, há algum custo em participar do Rede Incluir? Não. Os cursos são gratuitos, a pessoa não paga nada. Às vezes, o que é pedido é uma contrapartida, mas isso é de acordo com o projeto. Por exemplo, o curso de massagem, né? A pessoa tem a despesa de ter o seu próprio equipamento, o jaleco, óleo. No curso de artesanato, eventualmente, precisa de comprar algum material específico, alguma linha, algo nesse sentido. Nos cursos de auxiliar administrativo, de informática, tem a questão também quando a pessoa quer imprimir o seu próprio material. Então, tem custos pequenos nesse sentido. Mas as apostilas são disponibilizadas todas online também. E para participar da aula também não tem uma matrícula ou algo do tipo? Não. Não tem matrícula, não tem mensalidade. É um curso gratuito, aberto à comunidade. E professora, a senhora citou a formação dos alunos, da graduação da PUC Minas, como um dos objetivos do projeto. E foi um pouco que a gente viu que a Letícia Rocha nos contou, né? Contou para a Tércia, quando ela foi ao projeto. Ela citou essa transformação no olhar dela, né? De perceber o outro, né? De entender o outro. A senhora consegue perceber isso nos extensionistas que participam do Rede Incluir? Ah, sim. Certamente. Eu acho que esse é o papel social, assim, essa é a maior responsabilidade social da universidade. Eu percebo, por exemplo, o reconhecimento de alteridade quando o aluno chega. Ele se sente muito despreparado. No geral, não são alunos que têm a convivência com pessoas com deficiência. Eles vieram muito sensibilizados, motivados para entender que o universo é esse. Ao se deparar com as múltiplas deficiências, num primeiro momento o aluno tem um certo impacto, de falta mesmo de referência, né? Pensando o que vai ser, o que eu tenho que fazer, qual que é meu papel, como que eu posso ajudar. E, assim, do segundo mês do projeto para frente, a gente já percebe uma grande mudança, que é da implicação desse aluno, da reflexão sobre até o próprio sentido de vida, né? E que sociedade é essa que exclui tanto? Porque são pessoas que vêm contando uma trajetória, né? As pessoas com deficiência que a gente atende contam de uma trajetória de muita exclusão. E que aqui eles puderam se sentir reconhecidos e estar integrados. Então, eu acho que esse é um papel, assim, imprescindível da universidade, né? De formar pessoas com esse senso de reconhecimento de alteridade. Olhar para o outro e não anulá-lo, né? E entender que ele é uma pessoa e um sujeito de direitos. E, professora, com a fala do pai também, né? O Marco Antônio, a gente percebe que o projeto, ele não beneficia, ele não chega apenas ao participante, mas ele afeta a família também, né? Sim. Acho que esse também é um outro ponto relevante nessa metodologia, assim, de trabalhar em rede, né? Numa rede compartilhada. A família, muitas vezes, da pessoa com deficiência mais limitante, é uma família muito atuante nos cuidados, né? Porque essa pessoa pode não ter uma vida autônoma para as atividades de vida diária. E, normalmente, a família chega já muito cansada também, porque já recebeu muitos não, né? Nós atendemos pessoas com deficiência que já são adultos, que já passaram pela escolarização, né? Então, a família chega já sem perspectivas, de muito sucesso, né? Mas, ao chegar aqui e perceber um novo jeito de tratar a pessoa com deficiência, uma nova perspectiva de mundo, de inclusão, de ter o professor também que tem alguma deficiência, né? E essa interação, ela acontece de uma tal forma que alimenta os vínculos de confiança. Então, a família passa também a pensar junto, a refletir sobre qual que é o papel dela, família, nessa inclusão. Temos ainda um desafio grande nesse sentido. Nós gostaríamos de ter mais encontros com as famílias, de poder trazer ainda mais as famílias para dentro do projeto. Porque quando a família apoia e reconhece o trabalho do projeto, a pessoa com deficiência que está sendo atendida, ela se sente integrada, né? Porque o que ela faz é reconhecido em casa e isso traz uma nova ambiência de inclusão para essa pessoa. Professora, muito obrigada. Bom trabalho no projeto. Imagino, também agradeço. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br barra proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com barra extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!